Exercitar a mente, focalizar a atenção, relaxar. A meditação busca a harmonia e o equilíbrio e a prática constante vai além do bem-estar mental. E a ciência tem provado cada vez mais a eficácia da meditação como parte do tratamento de doenças. Só da gente começar a meditar, acalmar corpo, acalmar fala, olhar os conteúdos mentais, acalmar, né? Com gentileza esses conteúdos mentais, a gente começa a diminuir níveis de cortisol e adrenalina. Só de fazer isso, a gente ganha promoção de bem-estar. A meditação e outras terapias não convencionais, como a arteterapia e o reiki, passaram a integrar este ano a política nacional de práticas integrativas e complementares e vão ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Desde 2006, o Ministério da Saúde reconhece a importância das manifestações populares em saúde e das ações voltadas ao equilíbrio no tratamento das doenças. O Ministério da Saúde tem investido nos últimos anos na expansão de oferta de práticas integrativas e complementares, entendendo que essas práticas também contribuem muito para prevenir, para promover saúde e enfrentar problemas de saúde que a população brasileira tem. A ideia é que essas práticas, junto com as ações da medicina tradicional, consigam promover, prevenir e recuperar, ajudar as pessoas a lidar com as situações crônicas de sofrimento e de dor aguda. Os serviços serão oferecidos por iniciativas locais, mas vão receber financiamento do Ministério da Saúde por meio dos recursos repassados aos municípios. O Ministério da Saúde oferece treinamentos presenciais e à distância para as mais variadas práticas via UNASUS, via cursos específicos a partir de parcerias com universidades de todo o país. E também os gestores municipais têm investido mais no treinamento, na formação dos seus trabalhadores, porque cada vez mais fica claro o quanto que essas práticas podem ajudar o serviço de saúde, sobretudo no campo da promoção e da prevenção. Vitor pratica a meditação há seis anos e comprova os benefícios. O corpo é inerente ao próprio processo mental, então se a gente tem a mente clara, calma, com essa capacidade de operar de uma maneira mais fluida, isso é rapidamente sentido no corpo. O corpo é inerente ao próprio processo mental, o corpo é inerente ao próprio processo mental, Abertura